Que cuidado que eu tenho que ter com o meu violino? Eu tenho que passar algum produto pra limpar o meu violino? Eu escutei falar na internet de passar isso, isso ou aquilo. Bom, primeira coisa, se o seu violino tá aquele violino encardido, imundo, bem porquice mesmo, bem porco, de breu grudado, né, ele nem brilha mais, ele tá tudo encardido de breu grudado, uma crosta de breu aqui que você deixou chegar nessa situação. Pô, presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. Aí você vai utilizar um produto que você acha em lojas que vende tinta pra tela, quadro, sabe, pra pintar quadro assim. Um produto que pode ser da marca Acrilex ou de outra, que é essência de terebintina. Essência de terebintina. Você vai passar, mas cuidado, ai, posso passar no meu? Não sei. Às vezes pode ser que o seu verniz tenha alguma coisa diferente. Gente, eu passo no meu, muita gente que eu já indiquei, passa, já passei em todos os meus alunos, nunca aconteceu nada. Pega um pouquinho e passa antes pra ver se vai acontecer alguma coisa, tá bom? Pra você não falar que eu sou o culpado pra você ter estragado o seu violino. Mas geralmente não acontece nada. A terebintina, tem gente que vai falar, ah, ela é pra dissolver a tinta a óleo. Então ela vai dissolver a tinta. Não, ela só dissolve a tinta quando ela tá fresca. Se ela já secou, não vai, se o verniz mesmo for a óleo, não vai dissolver, não vai acontecer nada. Então se o seu violino estiver encardido, encardido, estado de calamidade pública, você vai precisar limpar ele com esse, com essa essência de terebintina, tá bom? Então, outra dica é que você pode também, os luthiers não gostam que eu falo, mas você pode pegar a massa de cera de carro, aquela Grand Prix, um algodãozinho, passa bem um pouquinho, vai passando em movimentos circulares, você vai ver que ele vai embaçando, aí você vem com outro algodão limpinho e você vai ter o brilho de volta do seu violino e vai limpar ele, vai ficar bem limpinho, ok? Não é pra fazer esse procedimento quantas vezes você quiser no ano. Não, não é. Você tem que fazer isso com parcimônia, né? Uma vez a cada dois anos, uma vez por ano, às vezes eu faço no meu, no do meu filho, pra cuidar. Agora, a cera de carro, ela tem, né, vamos dizer, uma areia, ela vai meio que lixar o seu violino, por isso que ela volta ali o brilho. Só que, cada vez que você vai usando mais, ele vai tirando um pouquinho do seu verniz, então não é bom você ficar usando sempre, é só em casos extremos, bem de vez em quando, ok? Se você tem um violino novo, se você tem um violino limpo, que nem o meu, né, bem bonitinho, você só precisa de um lenço, um lencinho assim, ó, pra poder... Acabou de tocar, se você fizer isso todas as vezes, acabou de tocar, você vai passar o lencinho no seu violino. Passa assim, ó, passa nas bordas também, porque o breu ele vai voando ali por cima, né? Põe aqui, ó, passa assim, ó, passa dentro, passa aqui por baixo, passa no espelho, limpa as cordas e guarda o seu violino. Pronto, você vai ver, ó, o meu violino, sei lá, a última vez que puliu, faz muito tempo, você não vai precisar passar nada. Ah, mas eu vi um produto, um polisher, que não sei... Não precisa. Se você cuidar do seu violino todas as vezes, você não precisa passar nada. No arco, a mesma coisa, acabou de tocar? Sempre eu faço isso, ó, põe um lencinho aqui e passo aqui na madeira do arco. Pronto, e guardo. O meu violino, eu nunca preciso, eu nunca preciso fazer nada. Eu nunca preciso fazer nada com o meu violino, porque eu sempre limpo com um lenço. Ah, Ricardo, e a flanela, aquelas flanelas laranjas? Eu não recomendo você utilizar a flanela, eu não gosto, por quê? A flanela, ela é grossa, ela guarda umidade, se você tá num lugar muito úmido, ela vai embaçar o seu violino. Eu acho que ela embaça o violino. Lencinhos, assim, ó, lencinhos de, né, que o vô usava, aquelas pessoas mais velhas usavam no bolso, né? Esse lencinho de homem, que vende em qualquer loja aí, e outra. Você vai comprar um lenço desse, dois, vai durar a vida inteira pra você, tá bom? Então você vai tá sempre só passando um lencinho, nunca vai precisar passar nada. Se você já foi porquinho um dia aí, deixou o seu violino ficar muito sujo, aí talvez você vá precisar passar uma essência de terebentina, ou fazer aquele polimento, ou você vai precisar levar pra um luthier, que é o que mais recomendado, eu recomendo que você faça. Não tente limpar sozinho, tá bom? Mas se você não tem ninguém perto, às vezes você pode se virar com essas dicas aí que eu te dei. Limpe sempre o seu violino antes de guardar, e você nunca vai precisar fazer uma manutenção de limpeza pesada nele, porque ele vai tá sempre limpinho, não tem, não tem, não tem como. Se você limpar todas as vezes que você acabar, ele fica. Agora, ah não, eu olhei aqui, meu violino tá meio limpo agora, eu vou guardar ele assim mesmo, sem limpar. Não, você não tá vendo, mas ali na madeira, no verniz, tem algumas partículas de breu que você não está vendo. E aquilo vai grudando, e aquilo vai, pouco a pouco, vai deixando o seu violino bem porco, bem nojento. Então não seja porco, né? Limpe o seu violino. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim, e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.